Pra mim, pra mim, minha opinião, o Davi, ele é exatamente aquele Davi que a gente viu no reality show. O que a gente tá vendo aqui fora, pós BBB, é uma outra história. Se ele viveu um pesadelo lá dentro, ele encontrou o mundo aqui fora, em termos de mídia, em termos de redes sociais, mas absurdamente hostil e capaz de fazer qualquer coisa pra acabar com ele, né? Porque a gente vê muito isso. Então, tudo isso é muito pesado e não precisa de mais gente pesando ainda a barra, além do que a gente tá vendo acontecer aí com o Davi, que existia toda uma força desde que ele saiu contra a vitória dele e depois foi se descobrindo o que já tinha sido planejado em relação a ele, todas aquelas coisas, que foi uma decepção atrás da outra, né? Isso só pôde também afetá-lo emocionalmente e psicologicamente, o que não tô dizendo que tem a ver com essa história. Eu tô falando do que foi o Davi lá dentro, o que foi que ele encontrou como pós BBB aqui fora, um mundo hostil. Ele nunca tinha passado por esse tipo de coisa e se passou, foi na sua vida particular, no seu dia a dia de cidadão comum, que ele deixou de ser a partir do momento que ele foi o grande, um dos maiores campeões do Big Brother Brasil. Veio o dinheiro, veio a possibilidade de realização dos sonhos e veio esse pesadelo, dele realmente ser exposto dessa maneira, não estar preparado pra isso porque ninguém nunca está e ele realmente se defrontando com situações que ele jamais imaginou passar. Ele tava achando que aqui fora seria o paraíso quando virou realmente um tremendo pesadelo. Então, esse Davi, a gente tá vendo, né? Enfrentar situações bastante complicadas. Se ele reage bem, se ele reage mal, aí a gente ainda não consegue colocar na balança. Mas que na essência do Davi, que eu vi, que eu senti, que eu votei nele, ele é aquele cara do bem sim, aquele menino sofrido desde cedo, aquele batalhador, aquele cara que tinha muitos sonhos, aquele cara que foi totalmente massacrado lá dentro, sofreu uma tensão horrorosa, enfrentou tudo, teve momentos de crise aguda. Gente, aquilo não tem como ser uma interpretação, aquilo não tem como ser um tipo que você vai carregar durante 100 dias. Ele era ele, ele era autêntico e a gente não sabe o que tudo isso que estão fazendo com ele aqui fora, o que vai mexer nessa essência de pureza diante da vida, de capacidade de sonhar e de superar de verdade tudo isso que tá acontecendo com ele. Mas pra mim, o Davi que a gente conheceu no BBB, aquele é o Davi de sempre. Esse que a gente tá vendo aqui, tá tendo que encarar um mundo que ele jamais imaginou e é um mundo muito feio. É um mundo onde as pessoas jogam muito sujo e que ele vai ter que aprender a conviver com isso. Fora isso, vamos aguardar as investigações, tá certo?